A dívida dos principais clubes do Brasil caiu 17% em 2023 em relação a 2022 e atingiu o menor patamar desde 2019. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o ranking dos 20 clubes mais endividados do Brasil e dizer mais sobre como andam os clubes com relação à gestão da sua dívida. Olá pessoal, eu sou o Fernando Ferreira, sou o fundador da Plur e estou aqui para ajudar vocês a entender mais sobre as finanças do seu clube e do futebol brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre dívida. Eu vou dar para vocês o ranking corretíssimo do endividamento líquido dos clubes do futebol brasileiro. Então vamos lá. Em primeiro lugar é preciso mostrar como é que está o panorama geral. Eu separei aqui, conforme o porte dos clubes, qual é o nível do endividamento dos principais times do futebol brasileiro. Nós aqui na Plur e acompanhamos os 50 maiores clubes do Brasil e desse conjunto mais amplo, desses 50 clubes, o endividamento total no ano passado bateu em R$12,24 bilhões, uma queda de 17% em relação a 2022 e uma alta de 10% em relação a 2019. Nós voltamos ao patamar praticamente de 2019. Por que isso aconteceu? Primeiro porque há uma gestão melhor das finanças por parte dos clubes, que a gente já vem percebendo isso já há alguns anos. Obviamente que a Covid ali atrapalhou um pouquinho. E segundo porque as recuperações judiciais têm tido um efeito importante, mas esse efeito ainda não acabou. Tem muito RJ em andamento, então a gente vai ver melhoria ainda do nível de endividamento, provavelmente agora em 24 e talvez um pouco em 25, mas principalmente aqui em 24. Quando a gente olha os quatro principais clubes do Brasil, que são Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo, apesar do Corinthians ser um clube mais endividado do Brasil, quando você considera o endividamento também do estádio, quando você incorpora o estádio, o balanço do clube não incorpora o estádio. Então aqui a gente está falando do endividamento do balanço sem o estádio, no caso do Corinthians. O Corinthians é praticamente um único clube, o Grêmio também, que não incorpora a sua dívida com o estádio. Então considerando isso, a dívida dos principais clubes do Brasil, dos quatro maiores, foi de R$2,602 bilhões em 23, 5% de queda em relação ao ano anterior e 14% de alta em relação a 19. Quando a gente pega os top 13, que são os 12 mais famosos e mais o Atlético Paranaense, essa dívida bateu R$8,350 bilhões em 2023, 19% de queda no ano e 8% de alta em 5 anos. Os top 20 clubes que vão ser os abordados aqui nesse ranking, eles fecharam o ano de 23 com R$9,468 bilhões de dívida, 17% de queda no ano e 10% de alta também em 5 anos. Como é que está essa relação da dívida em relação ao comparado ao faturamento? Uma maneira de a gente medir, quer dizer, um é o número, qual é o valor da dívida em si, mas também é importante a gente comparar o tamanho da dívida em relação ao faturamento do clube, que dá um pouco a capacidade de pagamento, é óbvio, o que importa é a última linha, o lucro, que vai efetivamente abater a dívida. Mas o tamanho do clube, ele dá uma dimensão da tua capacidade de endividamento. Mas correto mesmo é o EBITDA, mas vamos lá. Por faturamento, que é uma regra, uma métrica aceita por todo mundo, os top 4 clubes têm uma dívida que equivale a 0,65 vezes a receita. Ou seja, a dívida é menor do que a receita, a dívida é 65% da receita. É um patamar que é uma maravilha, baixo. Os top 13 clubes têm 1,05 vezes a receita. A dívida é 1,05 vezes a receita, ou seja, a dívida é 5% maior do que a receita anual. Os top 30 clubes têm uma relação de 0,98 vezes a receita, ou seja, a dívida é um pouquinho menor do que a receita anual. E os 50 maiores clubes têm uma dívida 1,12 vezes a receita, 12% maior do que a receita anual. Você repara que os top 20 têm uma relação de 0,98, os top 50 têm uma relação de 1,12. Ou seja, a situação financeira dos clubes que têm menor capacidade, elas tendem a ser, não é uma regra, mas em geral, a observação é que elas são um pouco mais frágeis. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse patamar, há quatro anos atrás, três anos atrás, ou há oito anos atrás, esse patamar era 1,7 vezes, 1,8 vezes. O normal do futebol brasileiro era ter 60%, 70%, 80% mais dívida do que a receita anual. E hoje nós estamos com um patamar equivalente. Isso aqui é muito melhor do que na Europa, por exemplo. O nível de endividamento dos clubes brasileiros está caminhando para um patamar bem saudável. Bom, mas vamos falar do que interessa, que é o endividamento do clube de vocês. Vamos trazer aqui os 20 clubes mais endividados do Brasil, os 20 mais endividados, do ponto de vista do endividamento líquido. O que é endividamento líquido? Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, menos o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, essa é a conta, vamos dizer assim, via de regra que a gente calcula. A gente tem outras formas de calcular endividamento também. O endividamento operacional líquido é uma outra métrica, mas isso fica para um outro vídeo. Bom, antes de eu ir para o ranking dos 20 clubes mais endividados do Brasil, eu quero passar aqui por algumas menções honrosas. Hoje, na lista dos clubes brasileiros, nós temos 8 clubes, na verdade 7 clubes, que não têm endividamento líquido. Na verdade, eles são credores. Eles têm o passivo é inferior ao ativo. Quem são esses clubes? O operário de Ponta Grossa, o operário tem um endividamento positivo, quer dizer, ele não tem endividamento líquido, ele é credor líquido em 1 milhão de reais. O Cuiabá é credor líquido em 11 milhões de reais. O Mirassol é credor líquido em 20 milhões de reais. O Criciúme em 42 milhões de reais. O Atlético Goianiense em 43 milhões de reais. O Goiás em 81 milhões de reais. E o Atlético Paranaense em 107 milhões de reais. É o clube mais credor que existe no futebol brasileiro. Então, uma menção assim, é muito honrosa a esses clubes aqui. E também há clubes que têm um endividamento muito pequeno. E aqui eu quero falar basicamente do Fortaleza, que tem um endividamento líquido de apenas 7 milhões de reais. Ele não está nessa lista, porque é um clube que está numa situação bastante favorável. Então, feito essa ressalva, vamos aí aos 20 clubes mais endividados do Brasil. A gente começa pela 20ª posição com o Curitiba. Curitiba com uma dívida líquida de 198 milhões de reais. Uma dívida que caiu 17% em 2023 e caiu 31% em relação a 2019 nos últimos 5 anos. O auge da dívida do Curitiba foi no ano de 2020, quando bateu 300 milhões de reais. Essa dívida ainda pode cair, porque o Curitiba é um dos clubes em RJ. Na 19ª posição, com 200 milhões de reais de dívida, a Ponte Preta. Uma dívida que cresceu 7% em 2023 e 23% nos últimos 5 anos. Só um detalhe é que mais da metade dessa dívida da Ponte Preta, ela é com ex-mecenas do clube. Uma pessoa que foi presidente por muitos anos e para quem o clube deve mais de 100 milhões de reais. Então, tirando esse credouro, a situação da Ponte Preta seria uma situação muito mais favorável. Na 18ª posição, aparece o Vitória da Bahia, com 248 milhões de reais em dívida. Uma dívida 10% superior ao ano passado e 82% superior a 2019. Na 17ª posição, o Náutico. Náutico com uma dívida de 257 milhões de reais, 2% maior do que no ano anterior e 7% menor do que o recorde do clube em 2019, de 277 milhões de reais. Só lembrando que o Náutico está num processo de recuperação judicial e vai ter uma redução brutal da sua dívida. Certamente, ano que vem, o Náutico não estará na lista dos clubes com maior dívida no Brasil. Na 16ª posição, o Santa Cruz, com 292 milhões de reais de endividamento líquido. Estável em relação ao ano passado, porque os novos números ainda não saíram. Aqui a gente está reproduzindo, no caso do Santa Cruz, que é um clube hiperendividado e que não apresentou os dados. Estamos reproduzindo o dado do ano anterior. E 36% de alta em relação aos últimos cinco anos. Só um parêntese, o seguinte. A dívida do Santa Cruz representa 24 vezes a sua receita. Sabe aquele indicador que a gente viu ali agora há pouco? Que na média do futebol brasileiro, os clubes têm a dívida equivalente a um ano de receita? No caso do Santa Cruz, a dívida é 23 anos da receita atual. É uma coisa assombrosa o tamanho dessa dívida. Bom, na 15ª posição, vem o Guarani, outro clube em recuperação judicial, com uma dívida de 297 milhões de reais. Uma dívida que cresceu 2% no ano, 12% em relação a 2019. E uma relação de 8,6 vezes a receita. Uma relação também enorme de endividamento. Na 14ª posição, temos o Bahia. Bahia com 299 milhões de reais de endividamento líquido. Vale lembrar que o Bahia é um clube que foi vendido ao Grupo City. O Grupo City se comprometeu a liquidar as dívidas do clube no acordo que foi feito da SAF. O Bahia tem uma dívida que cresceu 5% no ano de 2023 em relação a 2022 e teve uma alta de 33% nos últimos 5 anos comparado a 2019. Bahia tem uma relação de 1,2 vezes a sua receita. É uma relação um pouquinho acima da média do mercado, mas é uma relação sob controle. E aí temos que considerar também que agora o Bahia faz parte do Grupo City, o que lhe dá uma solidez financeira bastante grande. Na 13ª posição, temos o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que é um clube que também faz parte de uma... É mais um clube de um investidor internacional. A Red Bull é a proprietária do Bragantino. O Red Bull tem uma dívida de 408 milhões de reais. É uma dívida que teve um crescimento significativo nos últimos anos. É o maior crescimento nos últimos 5 anos. O Bragantino sai de uma dívida de 125 milhões em 2019 para 408 milhões atualmente, 225% de crescimento, crescimento muito significativo. E no último ano o crescimento foi de 36%. Só lembrando que a Red Bull Bragantino tem sido muito... Pouco transparente na abertura dos seus dados. Quer dizer, tanto de receita... Principalmente de receita, porque não há uma abertura para a gente saber qual a origem das fontes de receita dele. Então, por exemplo, numa análise da relação da dívida com o seu faturamento, com a sua receita, a dívida é 0,8 vezes a receita, mas a receita do Bragantino que o mercado imagina, quer dizer, o que corre no mercado é que boa parte dessa receita pode ser oriundo do próprio grupo, já que eles não abrem por categoria quais são as fontes de receita do Red Bull. Então, ele tem uma relação baixa de endividamento em relação à receita. E também o grupo é um grupo muito forte, então não representa nenhum tipo de problema o nível de endividamento do Bragantino. Vamos lá, na décima segunda posição temos o Grêmio. O Grêmio com uma dívida de 526 milhões de reais, 1% acima do ano de 22, de 23 em relação a 22, e 28% acima do nível de 2019. Um crescimento razoável nos últimos cinco anos, maior do que a média do mercado, que cresceu só 10%, mas mesmo assim a dívida do Grêmio equivale a 1,1 vez o seu faturamento. É 10% maior que o faturamento, que é um nível em linha praticamente com o que é a média do mercado, um pouquinho acima. Na décima primeira posição temos o Fluminense, com 597 milhões de dívida, 12% de queda em relação ao ano anterior, uma queda bem interessante, e 7% de queda em relação a 2019. O Fluminense é um dos pouquíssimos clubes que tem queda de dívida em relação a 2019. E é uma coisa realmente de se parabenizar, porque é um clube que vem contendo bastante bem a sua, de uma maneira muito eficiente, o seu endividamento. A receita ao longo do tempo veio crescendo, e com isso ele foi ficando uma situação mais saudável, porque a dívida e a despesa financeira, o serviço da dívida, vão pressionando cada vez menos o caixa do clube. Hoje o Fluminense tem uma relação de dívida em relação à sua receita anual de 1,2 vezes, ainda um pouquinho acima da média do mercado, mas um nível que já passou de duas vezes anos anteriores, hoje está uma situação muito mais favorável. O Fluminense tem feito um belíssimo trabalho no controle da sua dívida. Na décima posição, um clube que não tem sido tão eficiente assim na condição da sua dívida, que é o Santos, com uma dívida de 606 milhões de reais, 12% de alta em relação ao ano anterior, e 38% de alta em relação a 2019. Já é uma dívida que representa 40% mais do que a receita anual, ou seja, a relação dívida-receita total é de 1,4 vezes, já razoavelmente superior à média do futebol brasileiro. Na nona posição temos o São Paulo, São Paulo com uma dívida de 667 milhões de reais, em linha com o faturamento uma vez, em linha também um pouquinho melhor do que a média no mercado, uma dívida que subiu 14% em 2023, e subiu 32% em relação a 2019. É um crescimento bem acima da média em 2023 da dívida do São Paulo, o balanço do São Paulo foi um balanço não muito bom, é um clube que tem um faturamento bem abaixo do seu potencial, 667 milhões de endividamento em linha com a receita, é um número de receita para o tamanho do São Paulo, claramente tem um potencial grande de crescimento de receita a acontecer. Mas a dívida está lá, está equacionada, apesar de que ela vem vindo numa trajetória, nível recorde em 2023, uma trajetória não muito satisfatória, principalmente se você considerar os principais concorrentes do São Paulo, se ele estiver imaginando, está numa posição ali para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo ali, por uma posição de briga ali, porque quem tem mais capacidade de investimento no futebol brasileiro. Na oitava posição temos o Vasco da Gama com 690 milhões de reais em dívida, 4% de crescimento em relação a 2023 e 8% em relação a 2019. Vale lembrar que nesses valores está apenas a SAF, não está a associação, porque inacreditavelmente a associação do Vasco não publicou o balanço, e sem o balanço da associação a gente não tem uma fotografia final da situação do clube. De toda maneira, a relação da dívida em relação ao faturamento, ele é 5,2 vezes, é muito alto, mas uma ressalva. Foi considerada aqui a dívida, que é a maior parte da dívida total do Vasco, mas a dívida da SAF, nós não temos o balanço da associação, então ela fica prejudicada, então na hora de fazer a conta a resultante fica muito alta, então não dá muito para considerar isso, a análise fica um pouco incompleta do Vasco da Gama, mas sabemos que a dívida, pelo menos da SAF, era 690 milhões de reais. Na sétima posição, aqui um clube, se fala muito pouco dele hoje, porque ele perdeu muita relevância esportiva, mas que tem um endividamento impressionante, que é a portuguesa dos esportes. A portuguesa tem uma dívida de 705 milhões de reais, dessa dívida ela é 5% maior do que em 2022, o crescimento dela no ano de 5%, e um crescimento de 70% em relação a 2019. Ela basicamente tem lá umas contas de umas discussões judiciais, provisões e tudo mais, que vem sendo corrigida sem que se faça nada, não está havendo uma discussão, questões judiciais e tudo mais, mas a dívida está ali no balanço e está rolando, não está fazendo pressão sobre o caixa, mas efetivamente é uma dívida de 705 milhões de reais. Como eu disse, 5% de alta no ano e 70% em relação a 2019. Um detalhe, essa dívida representa 25 vezes a receita da portuguesa. Então, a dívida obviamente impagável para o tamanho da portuguesa atual. Então, aqui você conclui que precisaria de 25 anos de receita para pagar a dívida. Só tem um detalhe, receita é receita, tem que tirar os custos. O que importa é o que sobra. Mas é a pior relação entre dívida e receita do futebol brasileiro, seguida pela do Santa Cruz, que é 23,8 vezes. São os dois campeões de dívida em relação ao seu tamanho. Ou eles reduzem a dívida ou eles melhoram o seu faturamento ou fazem um pouco de cada coisa. Na sexta posição, aparece o Internacional com 712 milhões de endividamento. Uma queda de 18% em relação ao ano anterior e de 10% em relação aos últimos cinco anos. Essa queda se deve, em grande parte, à entrada de recursos, ao fechamento do acordo da Liga Forte. E aqui eu faço um parênteses. Todos os clubes que fazem parte da Liga Forte puderam incluir, neste ano, nos seus ativos, o valor que eles vão receber da luva da Liga Forte nos próximos anos. Então, esses clubes melhoraram a sua situação mais do que os clubes da Libra, que não fecharam nenhum tipo de acordo nesse sentido. Então, o Internacional foi um dos clubes que foi beneficiado. A dívida voltou ali a níveis de 2016, numa situação bastante interessante. É um clube que tem uma relação de 1,1 vezes a receita. Então, a dívida está bastante equilibrada em relação à receita. Na quinta posição, aparece o caso mais polêmico do futebol brasileiro, quando a gente fala em dívida, que é o Corinthians, com uma dívida de R$886 milhões. É uma dívida 3% inferior ao ano de 2023 e 16% superior aos últimos cinco anos. Só um detalhe, essa dívida não inclui a Arena. Então, a gente sabe que se você botar a Arena aí, essa dívida... Hoje, ninguém sabe direito qual é o tamanho da dívida do Corinthians. Ah, 1,5, 2,100. Então, houve aí o relatório da Ernest Young, que incorpora tudo. Então, é uma dívida muito maior que esse patamar aqui, mas a dívida de balanço, sem a Arena, ela é de R$886 milhões. E o que significa 0,9 vezes a receita do Corinthians. Então, se a dívida do Corinthians fosse só essa, a situação do clube estaria melhor que a média do futebol brasileiro. Mas isso aqui é menos da metade da dívida total. Na quarta posição, o Botafogo, um clube conhecido pela histórica de ser sempre o clube mais endividado do Brasil. Tinha perdido esse poço nos últimos anos, recentemente, mas até 2019 ele era o clube mais endividado do Brasil. Daí ele perdeu a posição para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, em 2020. R$889 milhões de endividamento líquido e estável em relação ao ano anterior e 8% maior do que o endividamento de 2019. O endividamento do Botafogo, em relação à sua receita líquida, já é razoavelmente maior. Ele é 2,2 vezes a receita líquida. Ou seja, precisa de um pouco mais de dois anos de receita para dar a dívida do Botafogo. Só lembrando que receita é só um parâmetro. Na verdade, para você pagar a dívida, não conta a receita. É o que sobra, que você vai usar para bater a dívida. Então vamos lá. Terceira posição, Atlético Mineiro, com R$903 milhões de endividamento líquido. Uma queda bastante substancial em relação ao ano anterior. Tem toda essa operação da SAF, uma engenharia danada que foi feita lá no Galo. Uma queda de 43% em relação ao ano anterior. E um crescimento de 38% em relação aos últimos cinco anos. O Galo é o terceiro clube mais endividado. A dívida líquida representa duas vezes a sua receita líquida. Na segunda posição aparece o Cruzeiro, com R$932 milhões de endividamento líquido. 40% menos dívida do que no ano anterior, de 2022. E 17% a mais do que em 2019. No caso do Cruzeiro, que já chegou a ter uma relação dívida sobre receita de nove vezes. Um negócio impressionante, incomparável para clubes de grande porte. Mas hoje a relação é de 3,6 vezes. A dívida é 3,6 vezes a receita, que é um nível elevadíssimo ainda. Na primeira posição, o clube mais endividado do Brasil, o Palmeiras, com R$943 milhões de endividamento líquido. 8% de crescimento em relação a 2022. E 88% de crescimento em relação a 2019. Mas o Palmeiras pode ter um endividamento desse tamanho. A dívida dele equivale à receita. Esse ano esperamos uma receita recorde do Palmeiras. Certamente ele vai passar de um bico essas vendas espetaculares de jogadores. Então o Palmeiras é um clube. Aqui também tem a dívida do estádio. Então o Palmeiras é um clube que tem uma dívida alta. Realmente, nominalmente ela é alta. Mas por padrão, por tamanho do clube, ela é uma dívida ok. É uma dívida que o clube consegue tocar de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila. É um clube que tem credibilidade, tem crédito na praça. Portanto, essa dívida não apavora os credores do Palmeiras, longe disso. E ele só usa uma estratégia diferente da do Flamengo. Vocês reparam que o Flamengo não aparece nessa lista, porque o Flamengo tem uma dívida líquida de 107 milhões de reais. É uma dívida que não aparece nem entre as 25 maiores dívidas do Brasil. É uma dívida que representa apenas menos de 10% da receita anual do clube. E o que aconteceu nos últimos anos, eu já falei sobre isso em outros vídeos aí, inclusive em vídeos que comparam as finanças de Flamengo e de Palmeiras, é que o Flamengo, ao longo dos anos, foi tendo superávit. As vendas de jogadores do Flamengo, ele separava aquele dinheiro e pagava a dívida. Enquanto que o Palmeiras tem usado esse dinheiro para reinvestir no elenco, tem mantido a dívida alta, tem mantido uma despesa financeira maior, o que dá a ele menos sobra de caixa do que o Flamengo para investir no futebol. São estratégias diferentes. De toda maneira, o Palmeiras... Vamos ver, eu estou muito curioso para ver o que o Palmeiras vai fazer esse ano, porque provavelmente ele vai ter um superávit grande. E esse superávit, vamos ver se ele vai reduzir, usar para reduzir o endividamento. Então, essa é a lista real dos 20 clubes mais endividados do Brasil, com as particularidades de cada um. E se vocês quiserem saber mais sobre as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo, vocês assistam ao nosso canal, compartilhem esse vídeo, curtam, se inscrevam no canal da Plurie, porque aqui a gente tem muito vídeo sobre finanças, e deem uma olhada nesses cards que estão aqui em cima, que falam mais sobre as finanças dos principais clubes do Brasil. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho